E aí, galerinha! Estamos aqui no Shopping São Caetano com as monstrinhas, as Monster High! Olha que da hora, gente! Isso é uma coisa mais linda! Lá, lá, lá! Quero todas, quero todas! O vlog, nosso vlog de hoje vai ser aqui na loja, gente! Deixa seu like e se inscreva no nosso canal! E siga nosso Instagram, elenicollector! Fala aí, pessoal, do elenicollector! Hoje o nosso vlog é no Shopping São Caetano, na PB Kids! Vamos mostrar todas as promoções pra vocês e também as bonequinhas da Monster High! Olha que lindo aqui na frente, esse baby Yoda de Lego, meus amigos que amam Lego! Aqui tem toda uma parte de carrinho, gente! Tem tanto carrinho! Hot Wheels aqui domina, tem muita coisa! A PB Kids tá repleta de novidades, repleta de estoque por dia das crianças e repleta de promoções também! Aqui, ó, tem as partes de dinossauro! Aqui tem mais Hot Wheels pra gente! Pessoal, olha a promoção, gente! Na compra de três itens de produtos da Mattel, você tem 10% de desconto! E comprando quatro itens, você tem 15% de desconto! É um desconto muito bom e serve pra Monster High também! Esse desconto, ele só é permitido nos produtos que não estão na promoção! E olha só que legal! Além desse desconto, você tem 10% de cashback! Nossa, sensacional! Olha quanta coisa aqui de dinossauro! Aqui, gente, tem a parte que é de Harry Potter! Aqueles brinquedos que são importados pela Sunny! Tem aqueles pequenininhos, olha essa coisa mais linda! Tem até a show, a show tá na promoção! A Hermione não está! Olha aqui o valor dela, R$129,99! O restante tá tudo num preço normal, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês! Essa Hermione aqui é nova, que vem com uma roupinha e o caldeirão onde que ela prepara a poção polissuco! Também vem o bichento, gente, ó, R$359,00! Gente, olha que linda a quantidade de Legos que tem aqui! Eu vou aqui mostrando pra vocês! Se vocês quiserem ver os preços, é só pausar o vídeo e ver o preço dos produtos! Sucesso! E aí E aí E aí E aí Rimei só tem esses aqui tá vendo? não tem muita coisa não tem novidade, só tem esses que estão aqui acabaram bastante tem algumas promoções aqui ainda de remake que a gente encontra essa é a super casa da Barbie pensa numa casa enorme gente, tem muita coisa mesmo ela está a coisa mais linda essa casa tem até terraça aqui em cima e ela está R$ 1.699 está na promoção aqui e ela não entra no desconto está levando mais itens ali em cima a gente tem a Barbie Extra tem as Barbie Essas aqui embaixo também o valor não está na promoção tem a Cut Review aqui também essa aqui já está na promoção R$ 134 o restante não está não essa aqui também está o mesmo valor daquela lá R$ 134 a Barbie Mini também está na promoção olha só quanta coisa aqui o carrinho da Barbie Extra tem aqui também a Barbie Color Review que vem 25 surpresas essa Barbie Fashionista aqui é modelantinha que você não acha mais em outros lugares é muito difícil e ela está na promoção todas as Fashionistas estão por R$ 79 deixa eu mostrar aqui os modelinhos que tem para vocês essa é a Barbie Totally Hair ela também está na promoção está R$ 149 porém as outras não estão na promoção está no preço normal tem bastante coisa aqui gente muita coisa mesmo olha que linda essa Barbie R$ 79,99 está bem bonita essa morena ela tem o cabelo maravilhoso repartido no meio bem legal olha gente as Barbie Cadeirante está saindo aqui R$ 189 R$ 199 preço das Barbie Cadeirante R$ 49,99 cult review aqui tem também ó bem bonita essas Barbies são novas veio aqui para o Brasil também eu vou esperar um pouquinho a promoção aqui tem parte tem o jato da Barbie olha que bonito esse jato da Barbie é muito legal tem aqui também esse carro da Barbie do Big City Big Dreams que ele vem com um monte de coisa também é bem sensacional essa lancha eu acho uma gracinha mas tem uma outra lancha maior que lançou que é da Barbie Mermaid eu vou ver se tem aqui eu mostro para vocês aqui gente é a Barbie Bicicleta Nova eu tenho um unboxing da Barbie Bicicleta aqui no canal a única coisa que alterou aqui foi a cor da roupa e a cor da bicicleta ela é igualzinha a caixa é igual tudo igual gente idêntica alteraram poucas coisas aí aqui também tem essa piscininha da Barbie que ela vem com essas bonequinhas que não tem articulações aqui tem está na promoção aqui também aqui é o tipo o spa da Barbie a Barbie vai fazer o pé vai fazer o pé colocar máscara essas coisas assim bem bonitinho esse conjunto aqui gente tem o ateliê da Barbie olha só a coisa mais linda vem até pincéis miniaturas é muito bonitinho eu acho fofo demais esse ateliê é um sonho ter um desse porque eu sou arteira eu gosto de arte então eu quero um ateliê desse da Barbie está aqui na promoção mas eu estou achando um pouquinho caro aqui a banheira da Barbie que faz espuma a banheira bem bonita também está na promoção aqui tem umas árvores da Barbie para brincar com a Chelsea bem bonitinha também aqui desse lado tem um mega kit de enfermagem olha que kit maravilhoso gente por 399 vem um monte de coisa nele olha que legal esse kit ele é bem bonito aqui nós temos a Barbie confeiteira olha só que legal aqui é tudo realmente que você quer ser tem um monte de Barbie aqui é aquele flamingo sabe que ele fica mexendo a cabeça tal engolindo as bolinhas bem famoso ele é muito bonitinho mas não está funcionando não a gente está testando aqui eu acho que acabou as baterias assim de tanto pessoal usar né mas ele é bem legal também está na promoção gente olha o tamanho dessa casa da LOL com 85 itens ela é enorme é para aquelas LOL grande são maravilhosas olha a casa dela a casa dela é enorme só o preço também que é enorme né gente mas ela é linda desse lado a gente tem mais Barbie tem essas Barbie que é daquele filme novo que é da série Big City Big Dreams tem a Barbie futebol tem a Barbie pintora tem a Barbie Big City Big Dreams também que ela vem com aquele conjuntinho de uma linha de viagem que a outra Barbie primeira da Dream House tinha tem essa Barbie que está na promoção que ela faz o suquinho o sal que é bem bonitinha também tem assim um monte de coisa tem várias coisas o legal é se essas Barbies viessem com articulação aqui tem o kit médico que é R$199 ele só vem com isso daqui vem o bebê e isso aqui aquele outro está R$399 é caro é mas ele vem com um tanto de coisa com um monte de coisa é muito legal olha só quantas coisas lindas que vem aí é um kit inteiro hospital dá para montar realmente uma sala completa então tem que ver o que compensa se compensa comprar esse pequeno ou se compensa comprar o grande aí vai de cada um e tem esse pequenininho aqui que só vem a Barbie não vem sem nada é R$99 R$99,199 e o outro que está na promoção R$399 gente essa Barbie salva vidas ela é a coisa mais linda eu ainda não tenho ela um dia eu quero ter também olha quanta coisa aqui gente que tem lá em cima tem aquela Barbie supermercado gente é maravilhoso aquele supermercado a gente vai fazer o unboxing dele aqui no canal a gente tem também a Barbie cafeteria que já tem um unboxing aqui no canal gente dessa cafeteria confere aí assiste os nossos vídeos aqui tem essa Barbie aqui que é nova que é também da Life Dream House lá que é da que é da Life in the City que é a vida da Barbie na cidade que é a outra Barbie né daquela série nova que está passando no Cartoon Network aqui é a Barbie que ela medita meditação só que ela medita dia e medita noite a antiga era só noite e essa aqui é dia e noite e ela acende também o peito dela quando toca na noite em azul e também acende o peito dela quando toca no dia ela medita das duas formas de dia e de noite eu tenho um unboxing da Barbie só noite aqui também no canal é a mesma coisa as mesmas movimentações mesmas articulações aqui tem essas Barbie que estão na promoção gente um precinho bem bacana essa outra aqui está com um rosto tão lindo que eu nunca vi na vida aqui pessoal o novo filme da Barbie a Barbie sereia gente que coisa linda aqui que eu estava falando para vocês olha como ele é tudo de bom tudo de mais bonito esse daqui é a Barbie Brooklyn de sereia né a Mermedia Power aqui é a Barbie mesmo ela fica com cabelo azul ela se transforma aqui essa Barbie está na promoção essa aqui já é de uma edição passada mas ela está linda demais mas esse aqui gente olha só quanta coisa vem aqui olha os itens gente uma boinha protetor solar chapéu óculos máquina fotográfica colete salva vida e fora que aqui cabem quatro bonecas quatro bonecas essas bonecas poderiam vir articulada né gente é uma básica que eles colocam aqui o preço está R$449 né é carinho e aqui gente olha só a primeira casinha que eu vejo da Chelsea é uma casinha completinha para ela gente que coisa mais linda para ela brincar com as amiguinhas dela na Dream House vem com mais de 20 peças o preço também está salgadinho né essas Barbies são Barbies Cereza que já tinha nas edições anteriores são lindas só que essa essa série que eu estou mostrando para vocês ela é nova gente é a nova coleção da Dream Top que lançou agora o rostinho dela está a coisa mais linda tanto que não estão na promoção a coleção antiga está R$79,99 a coleção nova está R$99 está bonita está bonita mas essas novas estão com o rostinho fofos demais olha essa outra aqui que linda gente aqui tem mais algumas novas tem uma Barbie unicórnio olha que coisinha fofa gente essas duas são unicórnio olha que linda olha a Stacer gente do filme também e aqui embaixo tem a Skipper do filme as duas irmãs da Barbie e a Chelsea cadê a Chelsea do filme ah está ali ó gente a Chelsea ela vem com aquele combo que vem várias coisas com a boneca vem até um bercinho achei a Bárbara da Mulher Maravilha e aqui mais Barbie gente olha só o supermercado aqui embaixo tem mais uma unidade aqui ele vem com um tantão de itens e tem aqui também vamos ver esse parquinho da Chelsea para brincar com a irmã e aqui mais um montão de Barbie gente aqui é uma casinha da Barbie já tem até as Barbie fashionista nova olha só coisa mais linda essa daqui é que eu amo gente para tudo as bonecas de encanto lançamento da Jax aqui sendo vendidas na PB Kids tem a Isabela e tem a Mirabel que é igual aqueles bebezão lindo e aqui é tudo de princesa essas primeiras princesas aqui estão com uma caixa mais nova deve ser lançamento de recente tão lindas olha só a carinha da Rapunzel que fofa a gente tem uma cara um rostinho maravilhoso olha essa Merida que carinha de sapeca nossa dá vontade de levar para casa a princesa Aurora e aqui tem uma Mermedia a Ariel nossa até esqueci a Mulan e a Pocahontas e a Cinderela que também que já são passadas essas aqui já são mais novas aqui tem as bonecas da Raia tem esse conjunto de boneca da Raia que eu fiz unbox aqui no canal tem esse conjunto aqui que é um pouquinho mais simples e tem ainda a Raia criança o preço delas eu acho que estão salgadinhas a Sisu aqui a Raia e olha só que linda essa Moana não tinha visto ainda tá bem fofa e aqui as Conf né daquela linha confortável da Detona Ralph das princesas que são maravilhosas elas são maravilhosas são lindas demais e aqui embaixo tem esses pequenininhos aqui olha que fofo a Mulan Fá Mulan aqui gente são as promoções tá tem essas bonecas aqui tem essa boneca que é da Life Dream House que é do vestidinho do filme do Big City Big Dreams que é bem legal tem esses quiosquezinhos que estão na promoção também gente olha o tamanhão dessa loja tem de um tudo de um tudo vou dar uma passagem rápida aqui para esses corredores e eu vou dar um pulinho ali para mostrar para vocês os legos do Harry Potter que são bem legais olha aqui gente esse lego do Harry Potter eu tenho que é a casa do Dusley tem esse lego aqui que é do dragão tem esse lego que é do castelo que ele é novo né dessa nova versão essa é a casa do Dusley de novo esse aqui gente que legal o Ministério da Magia tá aqui muito show de bola esse aqui é parte do novo castelo do novo castelo também do Harry Potter aqui tem os livrinhos que eles montam um cenário bem legal já fiz um box no canal aqui também desses livrinhos aqui nós temos a casa do grito gente que legal esse aqui é novo muito lindo muito lindo olha só bem legal e aqui gente a gente tem aquela parte lá que o Harry sai do trem todo mundo vai embora que o Draco bate nele que a Luna acha olha só ele com os cavalinhos que coisa mais linda o textário muito fofo e esse aqui é o castelo antigo gente desse aqui que eu tenho né essa aqui é a torre muito lindo também que eles vão dançar lá fora no baile muito legal gente olha esses castelos das princesas tem Lego da Cinderela do castelo dela que lindo tem Lego de todas as princesas olha que coisa mais linda tem Lego só da Bela gente é Lego que não acaba mais tem de tudo tem os Legos mini livros que eu abri o mini livro da Bela e a Fera aqui no canal já tem abertura tem um outro castelo nossa tem muita coisa gente olha muita coisa mesmo e esse aqui tava ali atrás é o da Pequena Cereia olha que lindo tem até o tritão ali ó que lindo nossa gente olha quanto Lego aqui atrás vou dar uma geral tem muito Lego tem a parte de Linjago tem a parte daquelas Friends que é muito bonitinho e olha só tem até uma nave espacial das Friends gente que bonitinho olha que fofo eu amei gente pra que pergunta do Lego do Mickey que não tá achando mais aqui na Pepe Kids tem esses dois ó Lego do Mickey e aqui mais um pouco de Lego City tem bastante coisa e essas bases gente eu pensei que era da Lego não é não é de uma outra marca mas pelo tamanho do Pinion eu acho que deva servir no Lego tá R$49,99 e Lego geralmente fica entre R$80,00 R$90,00 por aí gente é um sonho ter essa parte de Mario queria muito ter essa parte de Mario olha quanta coisa legal é muita coisa do Mario galera eu vou aqui passando aqui qualquer coisa eu volto mas tá demais tá muito legal e aqui aquela infinidade de Pokémon pessoal curta nosso vídeo dá um like aí se inscreve no nosso canal ajuda a gente a crescer e sucesso aproveita as promoções da Mattel hein galera essa promoção tá incrível tchau beijos e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.